A Amanda é operadora de caixa e está trabalhando neste supermercado há pouco mais de um mês Ela é uma das contratadas para reforçar o time de funcionários nesse fim de ano Eu estava desempregada há dois anos, só agora consegui um emprego aqui no Meta 21 e já estou há quase um mês As expectativas são as melhores E de acordo com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo Ao todo serão contratados somente neste fim de ano mais de 94 mil trabalhadores em todo o país E aqui em Rondônia a expectativa é que haja um crescimento de mais de 20% se comparado com o ano passado De acordo com o levantamento da FEComércio, mais de 4 mil vagas de emprego devem ser geradas em vários setores nesse fim de ano aqui no estado Nós temos a expectativa do vestuário, que é um grande segmento de contratação Os supermercados, vamos dizer, para o lado do turismo e serviços no todo Os hotéis, os restaurantes O empresário ele sempre aposta no futuro, a expectativa é grande E o empresário sabe que se ele não contratar e não se preparar para o final do ano, para as vendas do final do ano Ele vai ficar para trás Segundo a Associação Comercial de Rondônia, os candidatos que estão em busca de uma vaga temporária Devem se preparar, pois a falta de capacitação é um dos grandes motivos para a não efetivação no trabalho Não só temporário, mas definitivo Essas pessoas vão estar contratando definitivamente para que essas pessoas trabalhem em seus empreendimentos Outra coisa, eu peço a você que vai realmente se inscrever Faça uma qualificação As empresas hoje que estão chegando, elas estão exigindo qualificação Não é que está faltando emprego, está faltando qualificação Nós estamos fazendo parceria com as outras entidades e fomentando o comércio no estado de Rondônia Principalmente para que tenhamos sim o melhor final do ano que nós acreditamos E para o Giovanni Inácio, subgerente do supermercado em que a Amanda trabalha As contratações devem continuar Hoje, hoje nós temos mais de 60 funcionários Uma tendência é contratar mais